Oi pessoal, mas tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou testar cosméticos veganos Que eu falei no último vídeo, no último vídeo que eu postei da Wallbox, né? Recebi uns produtinhos e veio uns produtinhos veganos, né? Então eu vou testar hoje com vocês Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com as amigas, os grupos, tá bom? E eu tô sem maquiagem porque eu vou testar aqui o shampoo a seco Meu cabelo tá sujo, né? Tô sem maquiagem, com a cara limpa Pra testar os produtinhos de pele Mas vamos primeiro pro produtinho de cabelo, que é o shampoo a seco Então vamos ver se funciona, né? E o shampoo que eu vou usar é esse shampoozinho a seco aqui da Relax Cosmetics, né? Que é de laranja doce e limão siciliano Esse produtinho aqui Vou abrir aqui Vou até botar um espelho aqui Pra poder ouvir meu cabelinho aqui E aplicar, né? Eu acho que tem que aplicar já na raiz aqui, né? Eu acho que é assim Deixa eu ver aqui Eita, sabe? Ou você aplica aqui Ah, é assim, ó Onde tá oleoso Opa, partiu nesse Que é melhor Não tem dia Pra tirar um pouco da oleosidade Que fica na raiz Ó Mas eu não acho muito prático, né? Esse pó Olha, eu tô toda suja de pó aqui De pó branco Eu acho que funcionou Acho que é assim, né? Não sei se tá muito branco Tá branco, gente Ah, entendi Funciona Meu cabelo tá todo oleoso Aqui em cima Aqui na franja, ó Acho que funcionou, né? Eu gostei, gente Gostei O cheirinho É muito bom Eu gostei, gente Apesar de fazer muita sujeira De cair muito Muito pó, né? Mas vale a pena Eu gostei Vale a pena Eu vou usar tudo Porque eu paguei, né? Tentei que usar E agora eu vou testar Produtinhos de pele Eu vou testar esse tônico aqui Da Relax Esse tônicozinho aqui Né? Vamos ver se vai dar certo Porque eu tenho medo danado De a minha pele arder, né? Porque minha pele é um pouco sensível E a pele é mista Então aqui é oleoso E aqui é seco Então vamos ver Vou pegar o algodãozinho aqui Vou aplicar direto no rosto Direto no rosto Depois eu vim com o algodãozinho E passando, né? Então vamos lá Vou aplicar Fechar o olho aqui Agora eu vou passar o algodão aqui Vou tirar o excesso de sujeira Ó Agora que eu lavei o rosto Tirei maquiagem Lavei o rosto Então tá saindo a sujeira Deixa eu olhar aqui Ó, não ardeu minha pele Não ardei minha pele Só o cheirinho Que é um cheiro Meio que de remédio Sabe? Tem um cheirinho de remédio Deixa eu ver de novo Deixa eu ver de novo Vem primeiro um pouquinho de cheiro de álcool Depois um pouquinho de cheiro de remédio Mas eu acho que essa mistura de limão com laranja Vai dar esse cheiro Gostei, hein? Gostei Porque não ardei minha pele Ainda tirou o excessozinho aqui Ó, sujeirinha que saiu aqui Ó Gostei Aprovado Aprovadíssimo Gostei muito Então agora eu vou passar a usar ele Porque eu não tenho tônico, né? Então eu vou usar esse tônicozinho aqui Vai durar bastante Porque 120ml, né? Então tá valendo a pena Agora eu vou pro sérum facial Dessa marca aqui Flo Flo Biocosméticos Né? Esse sérumzinho aqui E eu tava lendo aqui Que promete, né? Hidratação na pele E minimizar os poros, né? Então vamos ver Vamos ver como que é Eu acho que é um olhinho É um olhinho É um olhinho Vou botar só um pouquinho Eu tô aqui Um pouquinho Um pouquinho Vou passar aqui Ó, olha, gente Não sei se vai dar certo Pra quem tem pele oleosa A minha pele é mista, né? Então não sei como que vai reagir Se vai ficar oleoso E esse aqui é bom pra usar antes de dormir Pelo menos pra mim Porque de dia eu uso vitamina C, né? Então de noite eu posso passar um olhinho, né? Vou passar o hidratante Depois passar um olhinho Não tá muito oleosa A pele não Não tá muito oleosa Não tá Não sei se eu botei muito Mas não tá muito oleosa, não E eu vou ter que testar mais vezes Pra ver se eu vou ter algum resultado Se vai dar espinha Porque é um óleo, né? Mas por enquanto Eu gostei O cheirinho é bem suave É bem coisa natural Bem naturalzinho E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Eu só tenho lista de produtinho Pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal, tá bom? Não esquece, hein? Não esquece Que eu tô quase chegando aos mil inscritos Então eu preciso de ajuda de vocês, né? Tô aqui de cara limpa, né? Nesse canal Mas vocês cansaram já de ver, né? Que tem mais vídeos Sem maquiagem, né? Porque a gente é linda Sem maquiagem também Então esse é o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Beijos E aí 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 E aí